A Gamescom é um evento de games que acontece na Alemanha, com uma pegada bastante diferente da E3. Com o passar dos anos, a E3 passou a ser uma conferência muito mais focada em mídia e jornalismo, pra poder anunciar novidades, regra e o rumo da indústria como um todo. A Gamescom é mais parecida com a BGS, é literalmente uma feira de games focada no público, onde todos os velhos mortais podem ir lá pra poder apreciar joguinhos que a gente tanto ama. Nesse dia 19 de agosto, aconteceu a Gamescom 2019, várias empresas aproveitaram a pandemia da feira pra poder anunciar novidades, assim como foi feito em outros anos, né? Anunciar trailers, aquecer as nossas expectativas pro que vem no fim do ano, a gente teve anúncio de Gears, Death Stranding, um monte de jogo AAA, mas o que interessa aqui pra gente são os jogos indies. Eu vou falar nesse vídeo sobre todos os jogos indies ou empresas menores que apareceram por lá, com datas de lançamento e as minhas expectativas sobre. Eu vou fazer aqui um compiladão sobre a Gamescom, sobre a presença indie na Gamescom. E por favor, não se esqueçam de dar like no vídeo, sininho, mandar pros amigos, pra todo mundo ficar no hype junto. Por favor, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito. A Nintendo foi a única empresa que fez uma conferência totalmente focada nos indies. O que é ótimo, né? Eu fico muito feliz em saber que a Big N tá entendendo o peso que os indies têm no console dela. Foram anunciadas várias novidades, principalmente portes de jogos indies mais antigos, ou que estão famosos em outras plataformas, que agora estão chegando no Switch. No caso, cada anúncio desse, mesmo sendo um port, ele tem bastante valor. Afinal, a gente tá falando de um console portátil. E é bem legal a gente conseguir carregar essas experiências de jogo independente dentro de um portátil, né? Pra poder jogar na cama, no banheiro. Eu sei que você quer jogar a Hotline Miami no trono. Relaxa, eu não conto pra ninguém. Bem, mas vamos lá. Risk of Rain 2. Eu tenho recebido um feedback excelente da sequência do aclamado Risk of Rain. Os desenvolvedores tomaram um risco bastante alto ao trocar totalmente a jogabilidade 2D pelo 3D, mas tentando manter o mesmo espírito. Atualmente, o jogo tá em Early Access, no Steam, por R$ 56,00. E ele anunciou sua chegada na Nintendo Switch pro verão americano desse ano, que é setembro de 2019. Eastward é um game novo da Knucklefish, que você conhece, por Stardew Valley, Starbound, Wargrove e outros índios muito bem sucedidos e lindos. Esse novo jogo é um RPG apocalíptico com elementos de puzzle. Difícil não traçar um paralelo com Zelda pela jogabilidade ou Earthbound por ambientar um RPG no meio urbano. É um jogo que tá sendo bastante hypado há algum tempo e chega no Switch e no PC em 2020. Freedom Finger é um shooter 2D bastante louco, com uma mecânica em que você pode pegar qualquer inimigo e usar como arma. A gente vai ter um destaque bem forte pra trilha sonora, que é um rock alternativo, e a gente vai jogar ele em setembro desse ano ainda. The Tourist você vai resolver puzzles. Jogar em alguns arcades, mergulhar, explorar uma ilha. Ele tem esse pixel art em voxel muito bonito. A gente não sabe ainda como é que vai ser esse game, mas a direção de arte é sem dúvida o seu maior destaque. A gente vai jogar The Tourist em 14 de novembro ainda desse ano. Skellboy é um RPG de ação com essa direção de arte maravilhosa, que mistura 3D e pixel art, dando essa estética meio de papelão pros gráficos. O jogo tá chamando bastante atenção não só pela arte, mas também pela trilha sonora em chiptune, muito bem feita. Que não remete a nostalgia e sim carrega um conteúdo totalmente original. O lançamento é para Switch e PC dia 3 de dezembro. Oh boy, Earth Knight. Que jogo maravilhoso é esse? Vocês sabem que eu tenho uma queda por jogo 2D. E se você coloca esse jogo 2D em uma plataforma ainda, fica difícil não me ganhar desse jeito, né? Sem dúvida é um game que vocês vão ver aqui no canal muito em breve. E Earth Knight está previsto para PC e Switch no outono americano, que é setembro a dezembro desse ano. Um dos Metroidvones mais aclamados dos últimos anos foi anunciado para Switch, que é o Ori in the Blight Forest Definitive Edition. Ele é o resultado de vários flertes entre a Nintendo e a Microsoft e o jogo vai chegar dia 27 de setembro. Tá aí batendo na porta. E dois jogos bem grandes foram anunciados para Switch com o lançamento imediato. Eles também lançaram no mesmo dia Hotline Miami Collection e Super Hot para a Nintendo Switch. Ou seja, se você tem o console da Nintendo, agora você pode jogar esses dois jogaços aí no seu portátil. O Hotline Miami Collection, ele conta com os dois primeiros jogos que foram lançados até agora. Sendo uma pedida muito boa para o Switch. Eu vou tentar não me alongar muito aqui, vou tentar falar tudo da forma mais breve possível, dos outros índios que foram anunciados, assim como suas datas de lançamento. Certo? Então, os seguintes jogos. Torchlight 2, Blasphemous, Close to the Sun, Cat Quest 2, Trini 4, Creature in the Will, One Finger Death Punch 2, Kine, Northgard, Sparkle, Munchkin Quackhead Quest. Todos esses jogos chegam ainda esse ano, em 2019. Dujong Defenders e Europa Best Friend Forever, Fogs, Watergolf, Hypercharge Unboxed chegam no começo de 2020. Chega mais ou menos entre o começo e o meio de 2020. E o Spiritfire e Skater XL chegam em algum momento de 2020, provavelmente do meio do ano para frente. Ufa! É muito índio, foi anunciado na conferência da Nintendo. Eu fico feliz deles terem dedicado algum tempo só para os índios. E a partir de agora, eu vou tentar ser mais breve, até porque as outras conferências falam muito de jogos AAA, falam mais de jogos AAA do que de índio. Então, não vou ter tantos jogos em número assim para poder falar das outras conferências. Bem, mas vamos lá. No Inside Xbox, temos um anúncio de uma DLC grátis de Human Fall Flat. O jogo vai ganhar uma fase nova, com alguns puzzles abordando mecânicas relacionadas à física de vapor. No trailer, a gente consegue ver alguns puzzles de Juntacano, uns personagens sendo jogados para cima por causa do vapor. E aquela bagunça de física de sempre, né? Esse dele ser grátis de Human Fall Flat chega dia 27 de agosto. Bem, agora a gente vai para o Google Stadia, no evento que teve que foi o Stadia Connect. Eu estou muito curioso em saber como é que o Stadia vai impactar não só os índios, como o mercado de games em geral, né? Podem acontecer grandes avanços, principalmente relacionados a stream. Para saber mais sobre as expectativas como o Google Stadia vai impactar os jogos índios, eu fiz um vídeo só para isso. E eu estou colocando num card aqui nesse vídeo, que está aparecendo na tela. Ou vocês podem ir no site lá, que tem o link também. Na conferência do Stadia, a gente viu um pouco mais sobre o Kine, que é um puzzle em que você controla instrumentos musicais meio esquisitos. E a gente tem que resolver esses puzzles, que parecem ser bem complicados, mas igualmente interessantes. E além do Superhot original, a gente vai poder jogar a DLC Mind Control Delete, que introduz uma mecânica de roguelike no shooter. Essa é uma DLC que já está disponível no Steam e a gente vai poder jogá-la no Google Stadia também. Windjammers é um jogo de frisbee, que tem uma mecânica que lembra mais ou menos um Pong com esteroid. E a sequência, Windjammers 2, ainda não teve sua data de lançamento anunciada, mas a gente já pode esperar ele no Google Stadia. É legal a gente ver o Google lançar jogos com apelo competitivo, e que são jogos que prezam bastante por timing e tempo de resposta. Isso só demonstra a confiança que eles têm na latência do serviço que eles vão oferecer. O Google Stadia também anunciou jogos exclusivos como Orcs Must Die 3 e Guilty. O Orcs Must Die 3 é uma sequência da Torre de Defense que foi bastante interessante na época que foi lançada, por dar essa revivida nesse gênero de Torre de Defense. Você soma isso com um multiplayer muito bem executado também, está em um ótimo jogo e a gente está esperando a sequência exclusiva de Google Stadia. E o Guilty talvez tenha sido o jogo que mais teve o visual comentado entre todos os jogos lançados nas conferências. Ele é um jogo de terror e puzzle que você controla uma garotinha, e o jogo tem algumas mecânicas parecidas com Alan Wake. Guilty é um jogo exclusivo de Google Stadia também, e ele não teve sua data revelada. Mas eu acho que talvez valha a pena chutar que ele vai ser lançado próximo do lançamento da plataforma. E por fim a gente vai falar da conferência de abertura da própria Gamescom, a Gamescom Opening Night Livestream. Vários jogos foram apresentados e comentados, a conferência falou bastante sobre o Death Stranding, que é o novo jogo do Kojima que ninguém sabe direito o que é. Bem, agora a gente sabe um pouco mais sobre esse jogo e algumas mecânicas interessantes sobre, né? Tipo o Norman Reedus fazendo um xixizão esperto de manhã. Tá certo. Mas o que importa é que pra gente nessa conferência foi o Kerbal Space Program 2. A gente não teve nenhuma cena de gameplay, mas o trailer já entrega algumas coisas que os fãs queriam há muito tempo, e só conseguiam fazer através de mods, como estação espacial, tantas estações em órbita quanto estações fixas em outros planetas. Eles também confirmaram a possibilidade de fazer avião e veículo não espaciais, né? Que são coisas que já tem no primeiro jogo, mas é legal saber que eles mantiveram isso na sequência. E vocês podem ter certeza que eu vou produzir muito conteúdo sobre esse jogo maravilhoso quando ele for lançado. Ainda estamos sem data de lançamento por enquanto. Bem, e esses foram os jogos que foram anunciados na semana passada durante a Gamescom. Esse vídeo teve um foco maior na Nintendo porque eles fizeram uma conferência focada só nisso, né? Mas achei importante relatar todos esses anúncios aqui. Houveram alguns anúncios que aconteceram depois da conferência, como por exemplo o suporte RTX de Minecraft. Olha só que maluquice, se você tem RTX na sua placa de vídeo, você vai conseguir jogar Minecraft com um sistema de iluminação absurda. Mas acho que dá pra falar que esse vídeo é um compiladão geral da Gamescom e sobre os indies na Gamescom. Bem, é isso. Por favor, deixem seus feedbacks nos comentários, deem like no vídeo, se inscrevam, sininho, compartilhem. Se você não quiser perder nenhum conteúdo do 365, por favor, acesse 365indios.com barra acompanhar. O link tá na descrição também, tá? E você vai conferir ali todos os lugares onde você pode receber as atrasações dos vídeos. Tem muitos lugares, eu vou fazer um vídeo só disso ainda. Mas não confiem no sininho do YouTube, hein? O sininho do YouTube é cheio de truques, não dá pra confiar nele 100%. Então, siga o canal em outras áreas também. Bem, é isso. E pra qual indie vocês estão mais empolgados? Deixem aí nos comentários. Obrigado e até a próxima.